A Lua Bexiga Sente o clima, quem tem o eagrade e se agregue na parede A alegria do meu povo vai começar o Lua Bexiga O meu bexiga é, encanto e magia, show de melodia Me pairam ao ar, vai lá que o pito, as suas estrelas Me vai te emocionar, reflete O meu bexiga é, em canto e magia Show de melodias, que caiu no ar Vai, vai pra sofrer, as suas estrelas E vai te emocionar Vai alvorecer, vai alvorecer E não descansar da fantasia Vou eu, recriando a história Um passado de glórias Nesse chão de poesia Vou eu, recriando a história Um passado de glórias Nesse chão de poesia Vamos viajar Vamos viajar Pelos carreiros da folia Chuva de qualquer serpente Dama as meninas, embalando a multidão Transformando a batarela Na Avenida Sanjo Busquei no ouro O azul mais bonito Pra eternizar Noel, nas voltas do fogo Foi assim, me caguei Tirando em um carro Você vai lá Num toque fiz brilhar Valores que brindei Nos braços da corefia E saquei com olhos de criança Vi um baixo de esperança Na girada da alegria Acorda, meu amor Vem clarear os sonhos teus O novo dia vai vaiar Pra iluminar os filhos teus Vai, 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 vai A música desceu Já lembro sempre eu hesitei O alamu do santa floresceu O meu bexiga O meu bexiga É o meu bexiga É o meu bexiga É o meu bexiga Tá vendo a pista para o mundo Vem comigo As suas estrelas E vai te emocionar O meu bexiga é Encanto e magia Show de melodia Que vai no ar Vai, 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 vai A sua estrelas E vai te emocionar Vai amorecer Vai amorecer Vindo despertada a fantasia Acorda, meu amor É o meu Recriando a história Um passado de glórias Nesse chão de poesias O meu Recriando a história Um passado de glórias Nesse chão de poesias Vamos viajar Vamos viajar Vindo a terra Pelos caminhos da fuga Chuma de poesias Serpentina Dama feminina Embalando a multidão Transformando a passarela Na avenidação Jovem Busquei o mundo O azul mais bonito Pra eternizar Noel Nas voltas do mundo E fosse milagre Girando em um carro O céu Busquei o mundo Com o azul mais bonito Pra eternizar Noel Nas voltas do mundo E fosse milagre Girando em um carro O céu Vai, 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 vai Mais um Coucadinho O azul mais bonito Michael E a vida tem meu bem de Deus O amor gostava florecer O meu destino é Enquanto em magia As coisas em meu dia E vai dar no ar E vai machucar as suas estrelas E vai de novo cantar O meu destino é